Olá, aqui é o Ares e eu estou gravando esse vídeo para te falar da minha agenda do final do ano porque tem muita coisa acontecendo e eu quero que o máximo possível de pessoas participe do máximo possível de eventos. Então, eu vou falar detalhadamente tudo o que vai acontecer e setembro já está bem cheio, vai ser bem gostoso, muita coisa bacana acontecendo e tem evento para todo tipo de pessoa, inclusive aquelas que não querem gastar nada. Então, fica por dentro porque tem muita coisa, muito legal. Bom, o primeiro evento de setembro vai acontecer no dia 1º de setembro. Vai ser o Me Amarrei no Parque, é um evento gratuito que acontece durante o dia, começa às 13 e vai até às 17 horas e o foco do evento é shibari, acordas. Esse é um evento diferenciado, inclusive muito bom, para quem tem medo, quem quer conhecer mais, mas não quer ir em um evento sozinho a primeira vez. Porque é um evento aberto, porque tem muita gente muito interessante, porque dá para sentar, dá para trocar ideia, dá para experimentar as cordas, não precisa se preocupar porque ninguém leva acessório. E assim, é barato. Dá para ir e voltar durante o dia, dá para ir de metrô, dá para ir de ônibus, do jeito que vocês quiserem. Inclusive, você pode ir só para observar, para olhar. Eu peço para que as pessoas não tirem fotos, que não levem acessórios BDSM e que não levem bebidas alcoólicas. Tirando isso, você leva um pano, uma canga, uma toalha para você sentar, você leva água, você leva lanche, você fica super confortável, troca ideia e tem experiências ótimas. Todos os outros que eu fiz foram sensacionais, todo mundo gostou muito. O primeiro, se não me engano, deu 10 pessoas, o segundo deu 16 pessoas. Esse agora eu estou com expectativa bem legal de dar um público ainda maior. Dia 8 de setembro tem o workshop do Caminho do Poder, com o tema 1, que é o tema de empoderamento das partes, que eu trabalho a questão da energia dominante, energia submissa, a questão dos limites, como que joga o jogo de puxa e empurra entre quem domina e quem se submete, e também a questão de humilhação erótica e das práticas como spanking, walks play, e mais algumas outras coisas que eu coloco na hora, porque é interessante. A gente trabalha muito a questão da negociação também, e principalmente as questões dos limites, tanto o limite de quem domina quanto o limite de quem submete, até porque a gente não fala muito do limite de quem domina e é muito importante falar. O workshop, ele é no domingo, dia 8, começa às 13 horas e vai até às 17. Ele é um workshop pago, no valor do workshop está incluído um lanche, e também está incluído todo o material que vai usar lá, desde acessórios como o Flogger, Magic One de velas e tudo mais, e tem sido bem gostoso as experiências que a gente teve até agora. Já fiz duas turmas, foi bem legal. Eu só tenho uma vaga restante, então se você tiver interesse, corre, me chama no WhatsApp, me chama aqui no YouTube para a gente conversar, porque só tem uma vaga restante. Eram seis, as cinco outras já fecharam, sobrou uma. Então, se você tiver interesse, me chama para a gente conversar. Vai acontecer no bairro Floresta, na Lotus Lounge, e ele é um workshop tanto para quem domina quanto para quem se submete. Se não me engano, a vaga que eu tenho disponível é para a dominante, tá? Mas aí me chama para a gente conversar. Dia 10 de setembro não tem evento, mas é o dia que vence o lote promocional da festa de outubro, que é a Pet Day. Por que que essa data é importante? Porque quando vira o lote, o ingresso, a entrada fica mais caro. E também quem comprar no lote promocional vai concorrer a essa máscara linda, maravilhosa aqui. Essa máscara de dog, que foi um amigo meu que fez. E é o seguinte, ela é uma máscara que veste super bem, é bem gostosa. Tá vendo? E aí é o seguinte. Deixa eu colocar a máscara aqui. Se você não curte pet play, se você não tem fetiche em pet, você pode ficar tranquilo. A festa vai ter piscina, churrasco, performances de BDSM, outras coisas muito interessantes. Você não precisa se preocupar, porque não vai acontecer só pet play, ok? E outra coisa importante também é o seguinte. Caso você ganhe essa máscara... Na verdade não vai ser essa, vai ser uma parecida com essa, tá? Caso você ganhe a máscara e você não queira a máscara, eu te dou R$250,00 para você gastar em consumação durante a festa, para você gastar em consumação nos próximos eventos, vale a entrada no evento, vale a consumação. E também você pode gastar em acessórios, que eu vou levar no dia algumas coisas também para vender lá. Então, não precisa se preocupar. Você pode ter a máscara ou você pode ter outras coisas. Essa máscara vale R$250,00. Para esse evento, tem uma coisa especial que eu estou fazendo, que é a questão de aceitar o PicPay. PicPay é uma plataforma de pagamento tipo um PagSeguro, tipo o Nubank. É totalmente online, tem um aplicativo e tal. Se você se cadastrar com o meu código, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no YouTube e no link da bio, você ganha R$10,00. Ou seja, quando você for pagar a entrada, que custa R$35,00, você vai ter R$10,00 de bônus. Ou seja, no final das contas, você vai pagar R$25,00. Fica bom assim, não fica? Ou seja, você vai ter R$10,00 de desconto na entrada da festa. Ok? Mesmo que você não utilize esses R$10,00 para essa festa agora, você pode se cadastrar com o meu link lá, que você vai ganhar R$10,00 do mesmo jeito. Ah, e outra coisa, o PicPay aceita cartão de crédito. Então, se você está com dificuldade de pagar a entrada no dinheiro, você pode pagar no cartão de crédito. A outra forma que eu aceito o pagamento da entrada é por depósito bancário, até dia 10 de setembro. Porque eu tenho que comprar tudo do site, eu tenho que pagar o restante do site, eu tenho que fazer um bocado de coisa, e uma festa dessa fica cara pra caralho. Até porque eu vou levar uma piscina de bolinha e eu preciso de um churrasqueiro, de alguém para servir chope, vai ter a minha cerveja artesanal lá, e eu preciso de mais algumas pessoas para me ajudar durante o evento. Se você estiver vindo de outro estado, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, de Vitória, do Espírito Santo, de qualquer lugar, eu vou deixar aqui embaixo também o link da Buzer, que é uma plataforma que tem preços de passagem de ônibus mais baratas. E a primeira passagem, se não me engano, sai por 10 reais. É muito barato e é um serviço de muita qualidade. Eu, quando vou para São Paulo, uso sempre, porque normalmente eu levo uma bagagem muito grande, eu levo acessório, eu levo algumas coisas, então o avião não me cabe, porque fica muito caro. Bom, aí dia 15 de setembro, tem outro Me Amarrei no Parque, igualzinho o primeiro, que vai acontecendo no 1º de setembro, e aí pode me julgar porque eu não fiz outro flyer. É o mesmo flyer, eu só mudei a data porque não está dando tempo de conciliar tudo que eu queria fazer. Então o flyer está aí também e é isso, é o evento do dia 15 de setembro. É no parque, é de dia, é gratuito, eu empresto corda, eu ensino nó, você vai conhecer muita gente muito foda, é muito gostoso. Dia 21 de setembro, eu vou fazer aqui em casa, eu moro no Eldorado, em Contagem, um workshop de máscaras, como uma preparação para o Halloween que vai ter em novembro. Esse workshop é pago, custa 50 reais por pessoa, e nós vamos desenvolver máscaras usando uma técnica de papel colagem, que eu aprendi com um amigo meu que é artista, e vai ficar muito foda. Esse workshop, essa oficina, não tem temas definidos para as máscaras, mas a gente vai trabalhar com essa técnica para fazer máscaras variadas, inclusive de bichos, inclusive de outras coisas que você tenha vontade. Então se você tem interesse, me chama, porque tem seis vagas disponíveis, custa 50 por pessoa, e aí tem uma outra coisinha também para ajudar, porque eu sei que tem muita coisa acontecendo e eventualmente pode ficar caro, que se você quiser comprar a oficina e a entrada da festa, a oficina custaria 50 reais, e a entrada da festa custaria 30 reais antecipado até a festa lá de novembro. E aí você pode pagar os dois, a oficina e a entrada da festa por 60 reais. Estou te dando 20 reais de desconto aí para te ajudar de alguma forma. Todo o material está incluso, tá? E o bom de aprender essa técnica é que você vai sair daqui com a máscara pronta, vai saber a técnica e vai conseguir fazer sozinho depois em casa. E aí você vai conseguir criar uma outra máscara caso seja do seu interesse também. São seis vagas, eu dourado em contagem, eu estou do lado da estação de metrô, é super fácil o acesso. Dia 22 de setembro, tem outro workshop do Caminho do Poder, só que dessa vez com o tema de Blood Play. A gente vai mexer um pouquinho com o sangue. Eu estou desenvolvendo esse workshop junto com um amigo meu que é Bodypiercer e o cara é muito foda. E a gente vai trabalhar muita coisa muito legal. Eu não tenho maiores informações para falar agora, eu só tenho informação de que é o seguinte, são seis vagas, duas delas já estão preenchidas, ou seja, eu só tenho mais quatro vagas disponíveis. Se você tiver interesse, me chama. Eu estou dando preferência para as pessoas que querem ir como casal. a conexão que eu crio no Caminho do Poder, tema um, que é a de empoderamento das partes, limites, humilhação, etc. Eu consigo criar ela mais fácil do que nesse workshop de Blood Play. Então, se você já tiver algum parceiro, alguém que topa experimentar com você, é melhor para mim. E fica mais barato para você e para essa pessoa também. Mas, eu estou pensando em abrir algumas vagas para as pessoas assistirem o workshop. porque esse workshop em especial, ele está com o objetivo de levantar uma grana porque esse amigo meu está se mudando de Belo Horizonte para Brasília. Então, a ideia é ajudar ele com toda a renda do workshop para ajudar na viagem, ajudar na mudança e ajudar o que ele tiver de projeto lá também. Então, assim, vai ser bem legal, bem bacana. No domingo, dia 22 de setembro, de 13 às 17, e vai acontecer na Lotus Lounge também. Esse evento do dia 22 de setembro é o último de setembro. Em seguida, vai vir um evento de outubro, que é o Pet Day, que vai ter o sorteio da máscara, que você já comprou na entrada antecipada, eu espero, e que vai ser num sítio, na Lagoa da Pampulha, que vai ter muita coisa legal, vai ter piscina, vai ter churrasco, vai ter muita coisa muito foda. aí, em seguida, em novembro, tem Halloween, no dia 2, o flyer está aqui, eu não vou divulgar esse flyer ainda, fora desse vídeo, porque eu não quero gerar confusão nas pessoas, deixa essa ordem seguir o fluxo natural, e aí logo em outubro eu posto essa foto. Aí, no dia 14 de novembro, eu vou para São Paulo, vou fazer mais um curso de massagem tântrica com o meu professor, e eu devo sair lá à noite para algum bar, algum café, alguma coisa, a gente marca uma mancha lá, se você tiver interesse, me chama, se você quiser alguma sessão, alguma coisa também, me chama que a gente conversa. No dia 18, eu já estou em Belo Horizonte de volta, e aí no dia 8 de dezembro, eu volto para São Paulo para fazer mais um curso, um curso de marketing digital. E aí acabou o ano. Coisa para caralho, tem evento dia 1º de setembro, dia 8 de setembro, dia 15 de setembro, dia 21 de setembro, dia 22 de setembro, dia 5 de outubro, dia 2 de novembro. Então, assim, fica atento, aproveita as datas, porque as minhas festas, elas não são feitas para receber mais de 80 pessoas. E na última festa, a gente teve 75. Então, com o número de seguidores do Instagram crescendo, a quantidade de inscritos no YouTube, as listas crescendo, se eu fosse o seu, eu corria, porque está bem legal. Ok? Bom, esse é o meu vídeo de hoje, se você tiver alguma dúvida, me pergunta, eu sempre respondo os comentários, eu sempre respondo todo mundo, então, pergunta, sei, eu vou ficar com dúvida, ok? Então, é isso, e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.